E Lula chegou a juiz de fora em Minas Gerais na manhã desta quarta-feira e foi recebido por uma grande quantidade de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro. Em avenidas e calçadões da cidade, pessoas favoráveis ao chefe do executivo protestaram contra a sua presença vestindo as cores da bandeira do Brasil e chamando o petista de ladrão. Em um dos vídeos que circula nas redes sociais, um manifestante aparece carregando dois bonecos com Lula preso em uma gaiola. Outros vídeos também mostram pessoas carregando faixas com os dizeres, abre aspas, Lula ladrão e Lula nunca mais, fecha aspas. Lula foi recebido no aeroporto da cidade pela prefeita Margarida Salomão e pelo deputado estadual Roberto Cupolillo, que também são do PT. Para evitar cruzar com as manifestações contra ele, o Partido dos Trabalhadores alegou ter recebido informações de um suposto ataque que Lula poderia sofrer e mudou o esquema de segurança e o local da visita dele à cidade mineira. Em outro lado da cidade, a falta de público e apoio ao petista voltou a ser motivo de piada nas redes sociais. Um vídeo que circula nas redes mostra um pequeno grupo esperando Lula chegar ao museu. Acompanhe. E aí, gente, a grande concentração para receber o ladrão Lula aqui de fora, olha aí. Hoje, 11 de maio. Vai receber o ladrão. Olha aí. Nove dedos. Líder nas pesquisas. Em um outro local da cidade, o petista também é recebido pelo mesmo grupo, mas sequer saiu para cumprimentar as pessoas. Essas imagens, elas são estarrecedoras para as tais pesquisas. Muitas que continuam dando Lula na frente de uma maneira significativa do presidente Jair Bolsonaro. Algumas pesquisas tentam até fazer um ajuste aqui e ali, porque a disparidade das imagens, quando existe algum evento petista, né? Ontem nós mostramos aqui de um cidadão que mostrou Lula em contagem. Não havia absolutamente ninguém, ninguém. Poderíamos contar ali 60, 70, 80 pessoas. No entanto, quando Lula mostra a imagem, é uma imagem fechada. Já as imagens de apoio ao presidente Jair Bolsonaro, elas são sempre abertas, são multidões por onde ele passa no Brasil. Inclusive, no antigo reduto confortável do ex-presidiário, que era o Nordeste. Hoje, o presidente Lula passeia, visita o Nordeste, sempre muito bem recebido. As pessoas, motossiatas, sendo organizadas aí milhares de motos, já foram três, quatro, cinco motossiatas. Então, essas imagens, elas devem ser estarrecedoras, não apenas para o partido do ex-presidiário, mas também para esses institutos de pesquisa que insistem numa falácia, que insistem numa mentira. Inclusive, um instituto recentemente disse que Lula poderia vencer no primeiro turno e depois disse também que o presidente Jair Bolsonaro, caso ele fosse para o segundo turno, que ele perderia de absolutamente todos os candidatos. A mesma coisa que nós ouvimos em 2018. O que nós ouvimos em 2018?